Oi gente, tô aqui mais uma vez aproveitando o longo caminho pra casa com um trânsito meio parado pra conversar com vocês. Na verdade eu queria só soltar um negócio, que eu vou fazer um vídeo bem curtinho, eu acho, vamos ver. Eu tava pensando que uma das coisas que a gente aprende na vida desde criança é assim, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, né? Eu tava pensando no que isso pode acarretar, porque assim, às vezes uma coisa que pra mim é de boa, pra você não é. E aí eu acho que eu vou fazer um negócio, brincar com você de uma coisa e você se sente super ofendido e não gosta da brincadeira. Então será que é realmente essa a regra? Será que a regra é mesmo não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você? Eu acho que é, não faça com os outros o que eles não querem que faça, sabe? Simples assim. Acho que isso é uma lição de empatia, sabe? Tipo, é você se colocar no lugar do outro, mas não como você, e sim como o outro mesmo, sabe? Eu tava vendo um vídeo, isso, por que que isso surgiu, né? É legal de contar. Eu tava vendo um vídeo de uma moça, que eu esqueci o nome, o vídeo vai estar por aqui. O nome do vídeo é o universo na visão de uma criança, o mundo na visão da criança, alguma coisa do tipo. E ela fala disso, sabe? De como a gente lida com as crianças e como as crianças não tem voz no nosso mundo, como é difícil pras crianças porque a gente quer tudo do nosso jeito dos adultos e a gente não entende elas, basicamente. E aí ela conta uma historinha no final que é assim, que tava uma mesa cheia de adultos conversando e contando que o menino foi comer uma bolinha achando que era alguma coisa e era pimenta. Então ardeu pra caramba, né? Aí todo mundo riu e aí o filho dessa moça falou, não foi engraçado pra ele. E realmente, sabe? Não foi engraçado pra ele. E eu tô com isso na cabeça junto com o início do vídeo. No início desse vídeo ela mostra um bebê que deve ter menos de dois anos, tá andando, aí ele cai e chora. Meu pai tá filmando, amando, tá filmando. Aí o pai sai do lugar, vai pra outro lugar, o bebê anda, aí quando ele consegue ver o pai ele cai de novo, se joga no chão e chora. E todo mundo rindo, sabe? E cara, não velho, assim, esse é o ponto do vídeo pra criança é... O jeito que a criança tem antes de falar pra se expressar é se movimentar e chorar. E ela tava mostrando pro pai e pra mãe que ela tava precisando de alguma coisa. Ela tava lá, olha só, pai, eu caí, vem cá, fala comigo, eu preciso de você. E o pai tava lá, andando de um lado pro outro, ignorando a criança. Só que a gente não faz isso só com criança, né, gente? Eu acho que a empatia começa daí. E eu acho que ter empatia com todas as pessoas, independente da idade, é uma coisa muito importante, sabe? É do tipo, olha, eu não vou fazer isso com tal pessoa porque ela não vai gostar. Ela vai se sentir ofendida por isso. Então, eu não vou fazer. Eu não me sentiria ofendida, mas ela sim. Então, eu vou respeitá-la. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? Então, eu achei que isso era uma coisa legal de deixar aqui. Porque é um negócio que tá na minha cabeça e que me marcou bastante. E que é uma coisa que eu tento passar o tempo inteiro pro Lico, meu filho, por exemplo. Porque eu tento muito entender ele, sabe? E é muito frustrante uma criança de dois anos no mundo porque ela tá querendo ser totalmente independente e ela ainda não tem essa condição, 100%. E a gente fica lá, não pode, não pode, não pode. Então, assim, eu tento dar a liberdade possível pra ele e escutar e acolher ele o máximo que eu posso. Claro que ninguém é perfeito, a gente é e aprende com os nossos índios. Mas eu acho que isso é uma ideia válida de colocar e pra gente refletir um pouquinho nisso. Tipo, faça com os outros ou não faça com os outros o que eles querem que faça e o que eles não querem que faça. Mesma coisa do tipo, você vai dar um presente pra alguém. Aí, tipo, nossa, eu adoraria ganhar flores, então eu vou dar flores pra aquela pessoa. Não, você não sabe se ela gosta de flores, você sabe. Você dá flores pra aquela pessoa se ela realmente gostar de flores. Se ela não gostar de flores, pra que você vai dar flores? Ela vai olhar pro vizinho e vai lá. Sabe? Não, velho, você vai lá e dá uma coisa que ela gosta, não, que você gosta. Você vai agir com a pessoa da forma que ela vai gostar. Essa pessoa e no que ela gostaria de ganhar e de receber quando você vai dar um presente. Então, vamos fazer isso com atitudes também, né, gente? Eu acho que isso é muito legal e muito bom pra sociedade. Então, eu vou desligar porque o trânsito já tá andando bem aqui. E se vocês gostaram, dá um like. Se inscreve no canal para mais liçõezinhas dessas eventuais no meio do conteúdo. E compartilha esse vídeo se você achou essa uma visão válida. Conta aí nos comentários como é pra você essas questões. Se você já sentiu isso na pele. Ou como que você cuida, né, dessas questões no seu dia a dia. Vem compartilhar comigo. E até o próximo vídeo. Beijo!